Olá, gente, meu canal. Tudo bom com vocês? Gente, vamos lá fazer esse Manamaneta aqui. Santos e São Paulo para mais um rodado, que é o oitavo do Paulista. Vai ser um jogaço, vai ser o clássico São São. Que clássico vai ser? Eu tô fazendo muito Manaman de clássico. Foi mais ou menos dois jogos que eu tô fazendo pro Santos Manaman. Eu tô achando muito legal que os Manaman estão sendo muito bons. Tô fazendo o São Paulo hoje. E que Manaman vai ser, gente? Vai ser um dos maiores Manaman que eu fiz no canal. Então, eu vou começar aqui agora. Vamos começar aqui. Vamos começar pelos goleiros. Vamos começar aqui pelos goleiros. Vamos começar entre aqui João Paulo e o Rafael. Dois ótimos goleiros. O Rafael é uma disputa das quais mais difíceis que eu tô vendo aqui no meu campinho. Pra mim, eu vou de... Cara, aqui é difícil, hein? Pelo momento, eu vou de Rafael. Eu vou de Rafael. Então, primeiro ponto pro Santos. Rafael. Adelan e Rafinha. Outro difícil. Outra coisa difícil. É muito difícil. E pra mim... Mas, mesmo assim, pra mim... Eu acho que nesse daqui vai dar o Rafinha. Rafinha. Um a um. Vamos para Amorleda e Gil. Aqui, gente, nós não vai ter muita discussão. O Gil é bom. Muito bom. Mas, aqui o Amorleda. Já um pouquinho à frente. Então, Amorleda venceu. Dois a um pro São Paulo. Vai amor também. Diego Costa contra Messias. Messias. É um ótimo jogador. Joga muito. Mas, aqui, no meu ponto de vista, eu vou de Diego Costa. Ótimo jogador. Faz muitas jogadas. Muito bom. É o Diego Costa. Vamos para o Elton e Felipe Jonathan. Rapaz, essa briga aqui é boa, hein? Aqui vai pesar. Dois ótimos jogadores. Aqui, o negócio é difícil pra eu escolher. Ele... O Galpão do Estabeu pro Palmeiras. O Elton é ótimo. Meu Deus. Gente, eu vou ter que pesar. Eu vou de... Eu vou de... Felipe Jonathan. Dois a um em Santos. Felipe Jonathan vence. Agora, vamos pro meio. Ricom contra Luiz Gustavo. Dois ótimos jogadores. Luiz Gustavo tá jogando muito. Ricom é outro. Mas, pra mim, nesse meu momento, eu vou de Luiz Gustavo. Quarta a dois. Pago Maia contra Diego Tituca. Ótimo do jogador. Pago Maia. Jogou muito bem. Diego Tituca é outro muito bom jogador. Mas, pra mim, num momento, eu vou de Pago Maia. E aí, o negócio tá ficando feio. Por santo, tá ficando 5x2. Vamos agora pro ataque. Lucas Moura contra Guilherme. Guilherme. Eu te adoro muito, cara. Mas, aqui, não vai ter como pra você. E vai dar Lucas Moura. Então, vai estar tendo agora 6x2. Agora, vamos de Gustavo contra Luciano. Não conheço muito futebol. Gustavo, mas eu vi que ele joga. Mas, aqui, o Luciano é um pouco melhor. Não, muito melhor. Mais ou menos. Já mais ou menos melhor. Então, pra mim, mais um ponto. Eu posso só botar com 3. 3, 6, 8x2. Peraí. É 3, 5, 6, 7x2. Vamos contar, né? Agora, o penúltimo. Qual o penúltimo que eu falo? Elton Rato contra Marcelinho. Marcelinho, você é um ótimo jogador. É muito promissor. Mas, aqui, nesse ponto, o Elton Rato tá jogando um fino da bola. Então, pra mim, agora, aqui, tá 3, 5, 7, 8x2. É, tá má. Agora, Caleri contra o Willian. O Willian, um ótimo jogador. Se for 2018 do Willian contra 2018 do Caleri, é o Willian. Mas, 2024 contra 2024 do Willian, é Caleri. Então, gente, ficou 6, 7, 8, 9x2. Por Santos, por São Paulo. Mas, aqui, não vai definir nada. Mas, sempre, nós temos que fazer o diálogo técnico contra técnico. Fabrinho, Karine, Fabrinho contra Thiago Carpini. E a mesma coisa do Caleri com o Willian. 18 contra 18. Era o Caleri. 19 contra 19. Era o Caleri. 20 contra 20. Era o Caleri. 21 contra 21. Caleri. 22 contra 22. Ah, Caleri. 23 contra 23. Thiago Carpini. 24 contra 24. Carpini. Então, o Carpini venceu esse confronto. Porque ele tá melhor. Ganhou do Palmeiras da Supercopa. O Caleri não conseguiu o Tito desde 2018, praticamente. Então, vamos ver se o Caleri é melhor. Mas, por conta aqui, ganhou o Carpini. Então, ficou 10 a 2. Se for uma lavada, foi. Mas, mesmo assim, é porque eu fui muito sincero pra vocês. Então, é isso, gente. Um beijo. Valeu. Falou. E paz. E paz. E paz. Obrigado.